Olá, tudo bem com você que me segue aqui no canal do YouTube? Aqui é Jair de Ferrari para mais um vídeo do nosso canal para você que não me conhece, sou desenhista e professor de desenhos realistas Neste vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais diferenças entre lápis de carvão e lápis de grafite Vou tirar para vocês algumas dúvidas relacionadas ao lápis de carvão e lápis de grafite como se fossem ali comparando um com o outro Lógico que eu sei que não tem muita comparação porque um é de uma técnica e o outro de outra Mas eu quero que você entenda qual que é a finalidade de cada um o ato de passar no papel, qual que é o aspecto que ele vai deixar o carvão ou o grafite Então nesse caso eu vou comparar materiais ali no caso de lápis de grafite mais escuros e lápis de carvões também na tonalidade um pouco mais escura para ter uma comparação mais justa, beleza? Eu estou com esses três lápis de carvão aqui Vou mostrar para vocês quais são Lápis de carvão fit, óleo base e vaver castelo É um lápis à base de óleo, um lápis bem seco e duro ao mesmo tempo Então é bem mais difícil você alcançar tons escuros com ele Lembra muito o lápis de cor Quando eu aperto mais esse lápis eu consigo tons bem escuros Mas quando eu faço com ele de leve por ele ter uma ponta muito seca e dura eu consigo tons mais claros Eu utilizo muito o lápis hard dessa linha aqui para fazer textura de pele Então eu consigo alcançar tons bem claros com ele ao mesmo tempo que a ponta dele fica bem mais afiada por um longo período de tempo por ele não gastar tão rápido assim Então é um lápis muito bom para detalhes textura de pele, fios de cabelo detalhes pequenos ali que eu preciso de precisão no traço, beleza? Estou aqui também com o lápis Cretacolor Nero que também é um lápis à base de óleo, beleza? É um lápis muito bom, excelente para tons mais escuros A pena de gastar um pouco rápido eu consigo também tons bem precisos com ele um pouco mais escuro se você comparar com o hard Fabiá Castelo, vai ser comparado a esse aqui, beleza? Cretacolor Nero tem uma qualidade superior a ele até porque o preço também é um pouco mais caro, né? Vou falar por alto aqui o valor de cada um para você também ter um pouco mais de entendimento quanto a isso Esse lápis custa em média R$5,00 cada um Esse Cretacolor Nero, independente da graduação ele custa uma média de R$8,00 a R$9,00 cada um mas R$9,00 é um preço mais, vamos dizer assim que é o preço que você vai mais encontrar na internet Eu estou com o lápis Cretacolor Nero Soft, tá? Tem o Extra Soft também mas não tem necessidade aqui para a nossa videoaula Daqui a pouco nós vamos lá para a prancheta que eu vou te mostrar isso na prática Vou fazer como se fossem alguns riscos com esses lápis aqui para você entender um pouco melhor sobre cada um, beleza? Então, Cretacolor Nero Soft é um lápis extremamente macio muito bom para trabalhos de preenchimento em áreas maiores também para você continuar se colorindo, né? Mas também ele é bom para traços mais de precisão, né? Você consegue deixar a ponta dele um pouco mais afiada por um bom tempo apesar dele gastar um pouco mais rápido que o hard, beleza? Agora eu estou com o Conté Paris Pierre Noé ou Pierre Noé, né? Que é o lápis B da Conté Paris também é carvão Ele é excelente um lápis também que gasta muito rápido por ser de cera, tá? É um lápis à base de cera Ele é um pouco assim ele solta um pouco do pó dele, né? Vamos dizer que é um lápis natural, né? Um lápis natural a carvão meio que vegetal ali vamos dizer assim só que misturado a tipos de ceras, né? Ele tem uma certa pigmentação à base de óleo também só que não é tanto igual o Cretacolor ele é mais concentrado em relação à cera tem mais concentração da cera na sua conta Um lápis excelente não tenho nada a falar em relação a ele a ponta negativo a não ser que, né? Se isso você pode levar em consideração como um ponta negativo Ele é um lápis que gasta muito rápido E também solta muito pó ou seja, ele não é recomendado para traços menores para traços que você necessita de grande precisão Beleza? Então vou te mostrar na prática daqui a pouco vou rabiscar um pouco ali com ele, né? Para você ver qual que é a diferença entre esses três lápis aqui no papel à parte para você ver como funciona cada um em relação ao uso dele Lógico que não é um desenho assim mas já fiz desenhos com eles então eu tenho mais ou menos um conhecimento dessas linhas de lápis a base de carvões E também tem outras linhas tipo tem carvão vegetal praticamente ele é puro vegetal que são aqueles lápis de carvão com a ponta bem quebradiça você utiliza ali se você não souber manejar ele vai quebrar muito fácil a ponta e também tem outros tipos de lápis como o carvão prensado bastão de carvão carvão em barra então tem diversos mas o meu foco aqui é somente o lápis de carvão comparando mais ou menos com o lápis de grafite não vou tocar muito no método de cada um para ver o vídeo muito longo também, beleza? vamos agora aqui mostrando para vocês o lápis de grafite que eu vou utilizar nesse vídeo vou pegar aqui só um minuto eu tenho esses três lápis de grafite aqui que são lápis mais escuros ok? então eu tenho o Derwent Dark Onix no caso a linha Onix Derwent Dark está aqui ele é bem escuro bem negro eu consigo um tom bem escuro com ele só que ele é um lápis muito duro ao mesmo tempo que eu consigo tons escuros com ele ele é um lápis duro e seco isso faz com que ele gaste menos ele é um lápis que vai permanecer com a ponta mais afiada por um longo período de tempo você não vai ter tanta necessidade de apontá-lo assim só que tem uma questão nele aqui que eu acho que você deve saber ele é um lápis mais difícil para mesclar os tons para poder espalhar com o pincel ou escuminho então você tem que ter um pouco mais de paciência quando for utilizar aplicar mais camadas e trabalhar um pouco mais com o pincel para conseguir impregnar mais esse lápis no papel e ficar um sombramento mais natural um pouco mais melhor acabado vamos dizer assim, beleza? eu tenho o Steadler Black 6B que já é um lápis também bem escuro com uma tonalidade bem intensa de preto porém, também tem aquela questão por ele ser um lápis black e não ser um grafite puro você tem que ter um pouco mais de atenção na hora de usar apesar de que ele é um pouco mais fácil de espalhar do que o Devent Dark se você for comparar esses dois lápis aqui em relação ao acabamento eu acho mais fácil dar acabamento com o Steadler Black do que com o Onix Dark muito por conta do Steadler Black me parecer um pouco mais macio aceitar melhor o esfuminho e o pincel do que o Onix Dark mas isso também é questão de adaptação de uso mesmo, de prática através da prática você vai entendendo um pouco melhor sobre isso, beleza? tem algumas diferenças entre o e o outro como eu mostrei aqui questão de durabilidade é bem parecido a questão de gastar a ponta o Devent Dark gasta um pouco menos do que o Steadler Black o Steadler Black tende a gastar um pouco mais rápido você vai ter que apontar um pouco mais porém ele tem esse pró vamos dizer assim em relação ao Onix Dark que o Steadler Black você consegue espalhar um pouco melhor o grafite trabalhar melhor com o escuminho com o pincel e conseguir de uma maneira mais rápida um bom acabamento ok? e eu tenho também o lápis de grafite puro já é um grafite puro não é black não é dark nem nada o Carandache Grafite Old beleza? 9B para comparar com os tons bem escuros de lápis de grafite então a gente vai comparar tanto as tonalidades de grafite em relação ao black da Steadler Black no caso ao Onix Dark da Devent e o Grafite Old da Carandache então nós vamos comparar aqui os três tons de lápis em relação a marca ao tipo de lápis se ele é um lápis black ou dark apesar que o black e dark aqui são bem parecidos um com o outro e com os carvões a base de cera que é o lápis Conta e a Paris a base de óleo que é o lápis que é até colornero e esse aqui também que é a base de óleo só que ele é um lápis mais seco você vai ver que ele é mais claro bora lá para o Prontito que eu vou te mostrar isso na prática vamos lá gente vamos começar aqui então na prática para você entender um pouco mais sobre esses lápis vou começar aqui do lado na parte do lado esquerdo da sua tela os lápis de grafite 9B o lápis dark da Devent Onix Dark no caso e o lápis Steadler Black beleza então vamos começar aqui do lado de lá do lado direito da sua tela serão os lápis da base de carvão então eu vou começar vou fazer dois tipos de sombreamento um mais de leve e o outro pressionando um pouco mais o lápis para ficar um negócio mais intuitivo mais fácil você compreender vou começar com o lápis 9B Carandache Craftwood bem de levinho e vou explicar para vocês aqui qual que é a minha impressão aqui os conceitos e as conclusões a respeito do uso desses lápis aqui comparando com os carvões ok o 9B eu faço bem de levinho já noto que como a ponta está um pouco gasta já fica um sombreado um pouco granulado um pouco poroso isso aí vai muito por conta da ponta que está gasta e por conta de eu estar fazendo bem de leve não está pressionando o lápis no papel ok e quando eu for apertar um pouco mais você vai notar que vai ficar bem escuro mas mesmo assim não vai chegar próximo ao preto absoluto mesmo você apertando e se você trabalhar por exemplo por camadas vamos supor você faz uma camada de leve passa pincel faz uma outra camada dos a três camadas você vai alcançar um tom mais escuro porque você vai conseguir fazer com que a tonalidade de cinza do grafite 9B penetra aos poucos nos poros do papel fazendo com que escureça gradativamente de acordo com o uso do pincel então você vai conseguindo compreender melhor de acordo mesmo com a prática com o uso com o dia a dia com o costume da adaptação que você tiver de acordo com o material que você for utilizar e agora vamos para o lápis devint dark onyx dark no caso que é o mais escuro que a gente tem aqui mesma coisa eu vou trabalhar com ele de leve na primeira camada com ele de levinho sem apertar muito o lápis você vai notando isso aí de acordo com o andamento da videoaula e seguindo da segunda etapa já pressionando um pouco mais forçando um pouco mais o lápis no papel você vai conseguir notar em vídeo que quando eu pressiono menos o lápis devint dark onyx ele fica num tom mais claro do que o tom mais claro do 9b quando eu pressiono mais o devint dark ele fica num tom um pouco mais escuro do que o 9b da carandache isso muito por conta daquilo que eu expliquei esses lápis dark e black o intuito deles são tons mais escuros para tentar imitar o tom preto do carvão ok então agora com o lápis black você vai conseguir entender isso muito melhor lógico você tem que prestar atenção no uso do material na aplicação que eu estou fazendo de acordo com o tom claro o tom escuro para ter um entendimento melhor quanto a isso aí ok agora por último aqui o lápis stedler black eu vou começar com ele já aplicando um sombreado mais claro seguindo também para o mais escuro só que aqui você vai notar a diferença como é que ele é gritante quando eu faço o tom mais claro com o lápis black da stedler ele fica bem mais escuro que o devint dark que o devint que o onyx no caso aqui o devint onyx dark e o 9b você vai conseguir notar que eu consigo um tom bem mais escuro mesmo de leve ou pressionando mais o lápis pressionando mais o lápis chega muito próximo a um tom preto absoluto então aqui de todos esses lápis a minha opção seria o stedler black para tons bem escuros ali porém você vai ter mais dificuldade em controlar o peso da mão porém esse é um lápis muito macio mas dá para você ver em vídeo a diferença de um para o outro vamos partir agora para os carvões depois a gente tira uma conclusão de todo o processo feito até agora bora começar nos carvões já estou com o lápis médio a base de óleo esse lápis aqui da Fabia Castel pitch óleo base é um lápis que lembra muito o lápis de cor porém ele é bem seco então você vai notar que ele não vai ter tanto o tom escuro assim quanto os demais lógico que a gente também tem as graduações soft e extra soft dessa linha então tende a escurecer mais ainda de acordo com o que você for passando para demais graduações ok mas eu quero que você entenda aqui a diferença entre lápis a base de óleo lápis a base de cera e carvão natural e lápis também a base de óleo quando a qualidade dele é superior a linha é superior uma a outra ok mas para você entender melhor esse conter aparelho que eu vou utilizar ele é um lápis que ele é a base de cera então ele é mais pastoso ele tende a impregnar mais no papel os tons dele ficar mais escuro porém ele tende a soltar um pouco mais de pó mas de pó por conta da mesclagem da união e junção do carvão a base de cera com o carvão natural para formar a ponta a matéria-prima do lápis carvão com a palis P.A.E. no R.A. ou P.A.E. no R. ok então é isso que você tem que entender são técnicas distintas porém a finalidade é o desenho preto e branco só que os tons a carvão você consegue alcançar a tonidade preta dos solutos com muita facilidade do que o lápis de grafite e muito mais naturalidade olha como é que você vai conseguir perceber isso comparando no vídeo eu utilizei o lápis com o teapariz mais de leve e pressionando um pouco mais então você vê que lógico que como eu pressionei mais vai alcançar um tom mais escuro como eu utilizei mais de leve ele vai alcançar um tom um pouco mais puroso mais rústico porém fica um levemente mais claro do que o lápis com o teapariz utilizado de forma mais pressionando mais o lápis ok então isso aí você tem que entender carvão você alcança tons pretos absolutos muito além da conta se você comparar com o grafite apesar de que você também conseguirá aproximar o lápis de grafite sabendo utilizar de forma correta ao tom preto absoluto se comparado ao carvão então é uma aula que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito vocês aí a distinguir uma técnica da outra um material uma ferramenta da outra que é o carvão e o grafite agora vamos para o último lápis carvão que é o carvão mero preta color mero soft que é o macio que é a mesma finalidade que eu vou te passar aqui com ele mais de leve e com ele pressionando um pouco mais lembrando que tem como você alcançar também diversos outros tons de carvão e grafite pressionando mais a mão fazendo com a imagem leve trabalhando de gradez ali tentando buscar vários e vários tons extintos um do outro ok então espero que você tenha gostado desse vídeo lembrando inscreva-se no canal ative as notificações deixe seu like para os nossos vídeos aqui no canal que eu vou produzir muito conteúdo bacana para você inscrito aqui do canal do youtube forte abraço até o próximo vídeo fica o finalzinho onde eu vou somente terminando aí a parte do lápis creta color nero né mais leve mais forte você mesmo aí tira suas conclusões de acordo com essa vídeo aula e aí e aí Obrigado.